Um grande abraço pra você que se liga na TV Aramaçã, falamos aqui do campo João Ramírez para a grande final da categoria Superstar C que envolve aí as equipes do Barcanas Renegados contra o Beija-Flor, Barcanas que joga com o uniforme Todo Vinho e o Beija-Flor, equipe bastante conhecida aqui do clube Atlético Aramaçã, vem toda de branco o árbitro vai conferindo aqui os últimos detalhes, vai dar início a partida aqui no campo João Ramírez autoriza o árbitro, está valendo, final da categoria Superstar C vamos então passar as escalações, primeiro da equipe do Beija-Flor que vem ao campo com o número 1 Tony, 18 Rodapé, 22 Tuta, 25 Canhoto, 26 Goulart, 27 Geraldo, 28 Pé Vermelho 30 Milton Gava, 33 Lagartixa, 34 Elcio, 29 Jerônimo e o número 35 Giba, essa é a equipe do Roberto Canavesi já o Barcanas vem ao campo com o número 1 Danilo Mão de Pau, 16 Elinho, 19 Benê, 20 Odair, 27 Pedro, 33 Onofre, 34 Pedrinho, 43 Roxinho número 59 o Valdomiro e o número 62 Ziza e também o número 5 Luizinho, essa é a equipe do técnico Carlinhos lembrando aí que o Barcanas começa o jogo com 1 a menos, pois o Dema ainda não chegou lembrando também que nessa categoria C jogam 12 jogadores para cada lado sempre um tem que ser o nota 1, no caso do Beija-Flor o nota 1 é o Canhoto, camisa número 25 e na equipe do Barcanas é o Dema, como o Dema não está em campo, a equipe atua com 11 jogadores mas deve estar chegando o Dema, ao meu lado temos aqui o Miguel Fortunato, também o Edson Costa se encontra na cabine, primeiro, seu primeiro pitaco Miguel Fortunato, tudo bem Miguel? Tudo bem Eduardo Bianchi, olá para os amigos da TV Agamaçã, vemos aí dois times super tradicionais no clube né, que vem para uma disputa desse título que a gente aguarda na equipe do Barcanas é uma equipe forte, mas o Beija-Flor tem camisa aqui no Agamaçã, pode surpreender sim e aí essa equipe do Barcanas eliminou o Tigrão na semifinal né, venceu por 2 a 0 já o time do Beija-Flor meteu 3 a 2 no Tucunaré, portanto são duas equipes que vem forte para tentar esse título da categoria C, o Barcanas tem alguns jogadores de qualidade né mas temos que respeitar o Beija-Flor e esperamos um jogo muito equilibrado viu Bianchi? Tá certo, primeiro comentário de Miguel Fortunato e também aqui na cabine o Edson Costa Edson Costa que disputa a competição do Superstar C na equipe do Jacaré o Jacaré não chegou Edson Costa, tudo bem? Olá Bianchi, olá amigos aí da TV Agamaçã a equipe do Jacaré não deu para ela, realmente é uma equipe que não chegou bem esse ano mas a disputa está muito bem entregue, foram as duas melhores equipes está aí o Beija-Flor, equipe tradicional, completando 70 anos e a equipe do Barcanas, a equipe mais técnica, tem aí pela frente o Odair, tem Valdomiro, tem Pedro Nazaga é um senhor time de futebol na minha opinião eu acho que deve dar Barcanas posso até queimar a língua mais tarde, mas é uma equipe mais equilibrada em campo e aí, mais uma final então favoritismo aí, segundo o Edson Costa, para essa equipe de vinho do Barcanas Renegados aí o tiro de meta para a equipe do Beija-Flor, que tem ali como goleiro Tony, o cabeludo Tony pé vermelho, que é o grande Agenor, bateu de pé direito a inversão de jogada aqui pelo setor esquerdo, o Canhoto fica livre aqui pedindo pela esquerda Canhoto tem que estar sempre pela esquerda passe do meio ali do Jerônimo tentativa na frente com o Goulart, foi para o chão, ficou reclamando de falta mandou seguir o árbitro, que é o Sebastião Lazzarini o árbitro do jogo, Sebastião Lazzarini os assistentes são o Maurício Rodrigues e o Leandro Ribas vem mais uma vez o Beija-Flor, Jerônimo, ajeita toca com o Milton Gava chega até aos pés do Elcio Goulart tentativa de lançamento muito forte, só acompanha a saída de bola o Danilo Mão de Pau que inclusive esteve presente na final da categoria Masterando onde a sua equipe acabou perdendo a equipe do Enois por 1 a 0 para o Massagioal Masterando B e claro, você pode acompanhar na TV Era Maçã basta colocar aí a partida entre Massagioal e Enois Masterando B você confere todas as emoções da partida onde o Massagioal foi o grande campeão e o Danilo foi o goleiro do Enois estava presente na partida arremesso lateral cobrado pelo Jerônimo acabou escapando ali da mão dele mas mandou seguir a arbitragem vem o lançamento para o campo de ataque tocou de cabeça ali o Tuta ela fica com o Pedrinho puxa para o pé direito, bate para dentro da área o Tuta furou, mas o seu companheiro conseguiu afastar o perigo esse é o Geraldo domina com o pé direito, faz o toque do lado Milton Gava ela passa ali pelo meio, nos pés do rodapé tentativa de lançamento para o Goulart não foi na bola, ela ficou com o Onofre entrega com o Roxinho lá na esquerda o Luizinho baixinho, magrinho o japonêsinho ali, o Luizinho faz o giro, recomeça de novo com o Onofre ergueu a cabeça, descolou o lançamento para frente tira o pé vermelho sem brincadeira responde o Onofre para a equipe do Barcanas ela fica no meio de campo com o time do Beija-Flor Geraldo mostra a categoria, ajeita a jogada com o Jerônimo aí bobeou e perdeu tome contra-ataque para a equipe do Barcanas com o Pedrinho trabalha, toca do lado esse é o camisa número 20 o Odair e o chute não foi legal do Ziz ela fica nas mãos do Tony pé direito bate para frente olha o Canhoto aí na sua primeira participação o Canhoto não consegue evitar a saída de bola a lateral para a equipe do Barcanas passamos dos 6 minutos segue tudo igual o 0x0 Beija-Flor e Barcanas, Edson Costa é curiosidade o goleiro Tony é irmão do Geraldo e o central Onofre é irmão do Dito lateral direito aqui só a curiosidade, dois irmãos de cada lado e tem também os irmãos Goulart ou estou equivocado então é só o sobrenome informação dada aqui pelo Edson Costa porque tem o Goulart camisa 26 e o Elcio Goulart camisa 34 mas é muita coincidência Edson Costa mas não são aparentados só jogam no mesmo time ambos são gente finíssima o Elcio Goulart inclusive pertence aí à força pessoal que toma conta de nós e da polícia tentativa do Canhoto então vamos ficar apenas para não fazer confusão aí você que está em casa 34 apenas Elcio e o 26 o Goulart que é assim que ele é conhecido aqui no Clube Atlético Aramaçã Pedrinho joga para dentro da área saiu do gol o Tony uma bola até perigosa ali ela pingou na frente do goleiro mas o Tony saiu bem do gol abertura na direita para o Elcio tenta enfiada de bola na frente com o Goulart melhor para o Onofre Miguel Fortunato o que você está achando da partida até aqui bom o que a gente vê de diferencial é o camisa 34 da equipe do Barcanas o Pedrinho ele recebe e arranca pelo lado direito Jerônimo tem que ficar esperto porque ele que faz essa marcação e o Pedrinho é um jogador de qualidade se ele conseguir encontrar os companheiros na chegada ele pode sim criar uma oportunidade de gol é por ali que o Barcanas joga e acho que é por ali que deve jogar mesmo e no Beija Flor quem está aparecendo bastante aí é o Geraldo camisa 27 no meio de campo sim o Beija Flor não foi tão efetivo não conseguiu chegar muito perto da área ali do goleiro Danilo mas o Geraldo é o jogador que tem o melhor toque de bola chama o jogo mesmo olha o cruzamento para dentro da área afasta a zaga com o Pedro sai jogando o Onofre para o Pedrinho não conseguiu o domínio Jerônimo arrisca de longe Danilo e Spalma joga para a linha de fundo essa bola pingou ali na frente do Danilo mão de pau que mandou para fora escanteio num bom chute do Jerônimo é a gente tem que ponderar duas coisas o sol não está na cara do Danilo está na nossa cara por isso que a gente pode falar que não está na cara do goleiro ele poderia ter colocado as duas mãos e abafado a bola pelo menos para segurar acho que ele foi mal nesse lance deu um escanteio de graça para a equipe adversária é mas foi uma bola traiçoeira ali essa bola vem para dentro da área afasta a zaga do Barcanas vem para cima o time do Beija-Flor arremesso lateral cobrado pelo Jerônimo aí o Canhoto joga para dentro da área mais uma vez afastou o time do Barcanas Pedrinho ela fica com Geraldo Jerônimo esse é o Canhoto subiu a bandeira impedimento marcado o impedimento marcado do Canhoto e aí não está valendo essa cobrança não né o Pedrinho queria ali a velocidade mas cobrou muito a frente e o Sebastião mandou voltar ali a cobrança do tiro de meta Miguel já falou mas nunca é demais lembrar o Beija-Flor eliminou o Tucunaré num grande jogo 3x2 jogo de muito equilíbrio mas o Beija-Flor venceu o Tucunaré e eliminou o time do Tucunaré por 3x2 já o Barcanas renegados bateu o Tigrão por 2x0 então esse foi o caminho aí das duas equipes até aqui nas semifinais foram eliminados Tigrão e o Tucunaré ela sai pela linha lateral arremesso para o Barcanas vem o Luizinho para a movimentação e até aqui o Dema ainda não chegou então continua aí com o jogador a menos o time do Barcanas Danilo sai jogando com o Benê se complicou um pouquinho perdeu para o Geraldo Canhoto pede o Geraldo tome bola nele aí chegou na marcação o Pedro jogou para fora escanteio foi a briga ali dos dois números 27 né o 27 Geraldo contra o 27 Pedro Geraldo conseguiu o escanteio já vem para a cobrança o Milton Gava ajeita com carinho na área está lá o Canhoto está também o Goulart o Elcio vai chegando também vem o Milton autorizado fez o levantamento aberto ela ainda fica dentro da área vem o chute por cima do gol do Danilo mas vai chegando o time do Beja Flor Miguel agora melhorou um pouco foi a primeira chegada o time do Beja Flor vai começando a se soltar no jogo até porque o jogo está começando agora as equipes estão ainda se achando em campo e o Beja Flor consegue aí sua primeira sua segunda boa oportunidade porque a primeira acabou sendo criada num chute despretensioso e é um time que eu disse tem que se respeitar tem jogadores de mais talento tem dois jogadores diferentes o time do Marcanas que é o Valdomiro e o Pedrinho só que o Beja Flor é um time sempre encaixado joga junto há muito tempo e costuma vencer aqui no clube vencer títulos vencer jogos importantes portanto tem que tomar cuidado e tem o fato também de estar com um jogador a mais para a marcação para ocupar espaços pode fazer diferença acho que no ataque não faz tanta diferença não mas ter um fato de um jogador a mais de um jogador nota 1 que é o Dema não ter chegado no Barcanas faz diferença para ocupar espaço na marcação agora o Canhoto foi dominar uma bola e não conseguiu aí disse que o problema era a chuteira o problema não era com ele não é o Canhoto o Canhoto fez a culpa na chuteira mas é melhor ele ele trocar de chuteira porque foi a segunda vez que ele não conseguiu o domínio e o Dema chegou agora então agora está chegando está ainda do lado de fora mas está chegando o Dema então daqui a pouco serão 12 contra 12 isso pode ser um pouco melhor para a equipe do Barcanas o Edson Costa viu de longe o Dema chegando daqui a pouquinho vem para o jogo não está com muita pressa não viu Edson o time está com um a menos mas está chegando ali tranquilão o Dema o dinheiro que ele tem você acha que vai ter pressa ou Edu? é e disso o Edson Costa entende muito bem gentleman Edson Costa também participa é lógico lá do Lente Esportiva do Canal Neto Cidade aí a briga intensa no meio de campo Geraldo fez o toque Milton Gava não consegue a jogada e acaba cometendo a falta estava ali pertinho da jogada o Sebastião e pegou a falta para o Barcanas já cobrada sempre tentando aqui com o Pedrinho pelo setor direito de ataque do Barcanas vai para a jogada individual foi bem na marcação o Jerônimo sem brincadeira bateu para fora arremesso lateral para o Barcanas renegados 13 minutos mais um toque do Pedrinho chega a marcação do Beija-Flor Jerônimo de pé direito faz o lançamento aí não tem ninguém vacilou o Benê um chutão o Pedro ela passou ali na frente do Elinho Milton Gava também coloca qualidade nesse meio de campo Geraldo dividiu o Conofre afasta de cabeça o Pedro chega na marcação no meio de campo Elcio Pedrinho disputa a jogada fica com ela mas entrega errado entregou de presente para o Jerônimo Canhoto domina com tranquilidade vai levando a marcação não chega ele faz o toque inversão de jogo o toque saiu errado não foi bom o toque não do Giba e a bola se perde pela linha de fundo tiro de meta para o Barcanas é a final da categoria Superstar C até aqui 0x0 Barcanas e Beija-Flor e você pode procurar no canal da TV Aramaçã no Youtube as outras finais do Superstar Barcanas e Renegados e Tucunaré final da categoria B e também a final da categoria A entre o Chicago Bulls e a equipe do É Nóis toca de cabeça o Onofre tenta afastar o perigo entregou errado ali no meio o Elinho dá um chutão para o alto o time do Barcanas lançamento do Luizinho aí fica difícil né o lançamento foi muito forte e a tranquilidade da equipe Beija-Flor e agora sim vai entrando o décimo segundo jogador da equipe do Barcanas Renegados o Dema Geraldo belo toque com Jerônimo não é dupla sertaneja não mas vai sendo uma boa dupla aqui no jogo Jerônimo e Geraldo olha aí o Geraldo ajeitou com o Elcio domina chega a marcação da equipe do Barcanas Elinho tenta o lançamento no bate-rebate ela sobra de novo com o Elinho ajeita toca pelo meio Barcanas tenta equilibrar as ações aqui no jogo lançamento para o campo de ataque subiu o tuta ela pegou ali nas costas do Ziza afastou mais uma o Jerônimo o Dema que entrou com a camisa número 21 Pedrinho arriscou para o gol ela bate na trave não entrou veio o toque e vai por cima perde uma chance incrível o Ziza num chute muito bom do Pedrinho ela tocou na trave e no rebote quase o Ziza conferiu Miguel Fortunato é Bianca o que a gente dizia o Barcanas joga muito em função do Pedrinho quando a individualidade aparece dele fica muito complicado dessa vez apareceu e quase que o time chegou no gol foi por muito pouco mesmo e ainda tem escanteio o time do Barcanas renegados vem essa bola para dentro da área do Tony aí o levantamento aberto tentou o toque agora não foi muito feliz o Ziza camisa 62 ela foi direto para a linha de fundo tiro de meta para a equipe do Beija Flor que sai do sufoco agora Miguel sim agora foi a vez do Barcanas aparecer só que eu acho Bianca que a equipe do Beija Flor está tratando mais a bola tocando mais a bola no meio campo como você disse com o Geraldo com o Milton Gava são jogadores que dão a criatividade para o restante da equipe não chega com efetividade mas o time toca mais a bola no meio campo o Barcanas tenta encontrar com o Pedrinho e ser mais vertical mais objetivo acho que está faltando um pouco o Valdomigo receber essa bola conseguir trabalhar ajuda muito a equipe o Pedrinho está dependendo dele da individualidade dele saiu algum lance saiu agora conseguiu dar certo só que eu acho que o Barcanas tem qualidade para tratar melhor a bola para chegar com mais perigo até chegar o gol dessa forma Ziza tentou o toque saiu errado ela fica ali tranquila com o Tony agora vou perguntar para o Edson Costa que o Ziza está jogando ali com o Valdomiro o Valdomiro tem uma história no futebol profissional é o Valdomiro que começou no São Paulo Futebol Clube lá nas suas categorias juvenil saiu de lá foi lá para a Portuguesa de Esportes da Portuguesa ele foi para o São Bento São Bento Ponte Preta aí começou a rodar esse Brasil todo aí Valdomiro um artilheiro do futebol centroavante como poucos da época viu Edu tá aí então o histórico do Valdomiro passou por diversas equipes ele que é São Paulino São Paulino inclusive recentemente ele me entregou uma literatura do São Paulo desde o tempo que ele jogava e por lá estava Canhoteiro Maurinha Mauri Gino Zizinho uma literatura fantástica Dino Roberto aquele timinho de pó e de sorte de Mauro pé de valsa Bauer e Alfredo Maurinha Mauri Gino Zizinho e Canhoteiro vai Edu sessão nostalgia aqui de Edson Costa lembrando aí um grande time do São Paulo tu fique de olho no camisa 59 o Valdomiro tentativa do Pedrinho essa bola fica dentro da área o Tony fica na indecisão e sai jogando com os pés ali e o Milton Gava afasta o perigo de vez Geraldo que é muito bom jogador olha a finta que ele fez para cima do Elinho o Elinho comete a falta para cima do Geraldo faz o domínio recebe do Canhoteiro ameaçou o lançamento e falou para o Canhoteiro para de reclamar foi exatamente isso que o Geraldo falou para o Canhoteiro para o Canhoteiro não para o Canhoto o Canhoteiro é o ex-jogador do São Paulo confundiu Edson Costa estava falando do Canhoteiro o túmulo do Canhoteiro se revirou agora com certeza se revirou claro que fiz uma confusão porque o Edson Costa havia citado o Canhoteiro olha se o Canhoto jogasse 5% do Canhoteiro estaria de bom tamanho se o Canhoto escutasse igual o Canhoteiro já estaria bom tá certo aí o levantamento do pé vermelho afasta mais uma a zaga do Barcanas toque do Elcio tira de novo tenta uma blitz agora o time do Beija-Flor Canhoto dá uma de Canhoteiro aí não, não deu não deu certo não Ziza tentou fazer a parede e agora caiu ali o Tuta e bateu a cabeça lance feio aqui no Clube Atlético Aramaçã vamos torcer para que não aconteça mas nada de grave aí né que não tenha acontecido nada de grave com o Tuta uma queda complicada Miguel sim o Tuta que é um jogador alto é um jogador de força mas ali não tem jeito acabou trombando machucou vamos torcer para que esteja tudo bem com ele e que ele volte para o jogo foi totalmente involuntário ali né o jogador do Barcanas não teve culpa tá lá atendendo o departamento médico do Clube Atlético Aramaçã vamos ficar na torcida aqui mas já está se reestabelecendo lá o Tuta o zagueiro da equipe do Beija Flor equipe de branco que faz essa final contra o Barcanas renegados até aqui 0x0 agora uma partida até que movimentada hein Miguel Superstar C que não tem muita velocidade mas é mais no toque de bola mas já tivemos bons lances até aqui uma boa defesa do Danilo uma bola que foi traiçoeira num chute de fora da área e depois o toque na trave do Pedrinho sim o jogo está bastante movimentado a gente não vê dois times jogando por jogar né jogando de uma maneira lenta preguiçosa sim os dois times estão buscando a vitória até porque acho que o regulamento ajuda o fato do empate levar aos pênaltos ninguém ter a vantagem no empate faz com que as duas equipes tenham o mesmo objetivo de buscar o gol não tem aquela equipe que amarra o jogo por ter a vantagem do empate então as duas equipes estão movimentando bastante procurando criar oportunidades isso torna o jogo mais agradável de se ver e o Tuta saiu um pouquinho do jogo né acabou deixando o gramado aqui sintético do campo Ramírez deixou o campo daqui a pouquinho a gente confirma quem veio ali para o seu lugar então o Tuta vai descansar um pouquinho aí o arremesso lateral cobrado pelo Jerônimo Canhoto fez o toque no meio com a camisa 32 o Rubinho foi exatamente o Rubinho que entrou na vaga do Tuta agora Edson cerca aí de pelo menos 95% dos jogadores são acima dos 60 anos essa é a grande tacada dessa categoria todos os jogadores 95% acima de 60 anos tem gente até jogando hoje com mais de 70 e isso mostra que só fica no mercado quem é bom para esse pessoal que está jogando até hoje o pessoal tem qualidade Edu sem dúvida jogadores aí do Beija Flor e também do Barcanas Renegados ela passa ali pelo pé vermelho vai se perdendo pela linha lateral posse de bola para o Barcanas no campo de ataque já sai correndo ali para a cobrança o Luizinho e a falta marcada falta em cima do Odair falta marcada para o Barcanas tem uma boa chance nessa bola parada e o Tony além de ter que se deparar aí com o Ziz a Valdomiro o Pedrinho tem o problema do sol ali no seu rosto não está fácil não a vida do Tony vai ajeitando a sua barreira dois jogadores por ali está o pé vermelho e o Goulart na barreira vai para a área o Ziza também o Luizinho que é baixinho mas foi para a área o Valdomiro vem o levantamento direto ela toca na trave não consegue aproveitar o Ziza finaliza finaliza por cima do gol mais uma boa chance do Barcanas Miguel Fortunato exatamente teve que trabalhar ali o goleiro o Tony e o Ziza tem que tem que ficar mais esperto nos rebotes a segunda chance que ele teve no rebote centroavante ali dentro tem que acreditar nas bolas mesmo porque já poderia ter feito um dos gols você vê que tem mais qualidade na hora de finalizar o time do Barcanas tem qualidade para isso só que está faltando apurar e colocar a bola lá dentro só que a equipe de vinho está mais perto do gol uma belíssima cobrança de falta do Odair camisa número 20 ele que inclusive sofreu a falta sofreu e bateu e quase conferiu o primeiro gol o Ziza no rebote perdeu mais uma vez mas está lá está no lugar que o centroavante tem que estar o Ziza camisa número 62 o centroavante do Barcanas e agora quem tem falta aqui é o Beija Flor também chega aí numa boa chance de bola parada agora é a vez do Danilo ficar preocupado o Danilo mão de pau e ele gosta que o chame desta maneira ficam ali cinco jogadores vem a cobrança de falta em cima da barreira o rebote também desvia na marcação tenta pressionar o Beija Flor não foi bem na jogada não o Elcio o chute do Jerônimo só acompanha a saída de bola o Danilo mão de pau tiro de meta para a equipe do Barcanas Edson Costa passamos aí dos 25 minutos como que você está vendo esse primeiro tempo é estou vendo um jogo equilibrado só que a equipe do Barcanas teve duas oportunidades claras de gol ambas com Ziza domina o jogo a equipe do Barcanas na parte aguda e o equipe do Beija Flor toca a bola no meio de campo mas na parte aguda quem domina é a equipe do Barcanas ele está contando com a sorte o Tony duas bolas na trave até aqui uma no travessão e outra no poste direito ali do Tony aí o arremesso lateral para o Jerônimo para cima do Canhoto que joga também contra a torcida o pessoal pega no pé dele lançamento do Pedrinho tenta a jogada no meio o Dema lançamento do Jerônimo pega esse passinho o Canhoto não dá né não dá o Jerônimo exagerou agora Miguel sim o Jerônimo é acho que é o Canhoteiro acho que está no lado esquerdo não dava também nem para o Canhoto nem se ele fosse um jogador da categoria pré-veterano viu Bianchi foi muito longo agora deu uma caída o time do Beija Flor você vê que o toque no meio já não é a mesma coisa aqui no começo acho que o Barcanas mais por mérito do equipe do Barcanas você vê que não está conseguindo fazer essa bola fluir ali o jogador que entrou no lugar do do Tuta entrou mais adiantado para tentar fazer esse toque de bola mas nem assim nem com o Rubinho está conseguindo fazer esse toque de bola fluir precisa voltar para o jogo acho que o Geraldo caiu aqui para o lado esquerdo justamente para poder dar mais essa alternativa inverter com o Canhoto dar uma alternativa de lado porque o Geraldo pelo meio ali iniciando a jogada o time não está conseguindo fluir não está conseguindo criar oportunidades de gol está aí a análise tática de Miguel Fortunato e o Canhoto deu um empurrão ali no Pedro a falta marcada a favor do Barcanas Barcanas Renegados foram duas equipes que se juntaram aí né Edson Costa é são duas equipes dois grupos totalmente diferentes o equipe do Renegados é o grupo mais jovem e formaram aí a categoria B e a categoria A a equipe do Barcanas tem uma tradição já no pessoal mais veterano mas no comentário do Fortunato que ele falou ele falou com muita propriedade faltou só falar que agora o Barcanas também tem duas jogadoras com a entrada do DEMA e diminuir os espaços verdade o DEMA que completou aí é o décimo segundo jogador da equipe do Barcanas é exatamente isso que o Edson falou e que a gente tinha frisado antes Bianchi que com 12 jogadores vamos que sejam jogadores nota 1 que sejam jogadores assim que menos enchem os olhos na categoria mesmo assim preenche o espaço na marcação vamos acompanhar esse chute pro gol e o Tony faz a defesa no chute do Ziza o Ziza que sempre tá por ali é o centroavante centroavante é o Ziza é difícil pro comentarista falar mal de repente ele tá sempre ali perto uma hora ele vai acabar deixando o gol dele então a gente tem que tomar cuidado porque queimar a língua é fácil fácil com o centroavante que tá ali sempre perto do gol então com o jogador a mais você preenche mais o espaço e o adversário tem menos espaço pra poder criar jogadas né você vê que desde que o Dema entrou como disse o Edson tem mais dificuldade pra jogar o time do Bejaflor aí o Rubinho abertura na direita vem o levantamento direto pra fora o Danilo só acompanha a saída de bola tiro de meta pro Barcanas é aquela coisa né Miguel goleiro você não pode elogiar nenhum só depois que o jogo acabou ali quando o árbitro trilha o apito aí você elogia e atacante você não pode criticar senão ele pode calar a sua boca é exatamente acho assim se o atacante tem uma atuação muito ruim eu acho que cabe crítica assim até porque um gol não apaga uma atuação ruim uma atuação abaixo do que se espera do jogador em questão agora o Ziza teve duas oportunidades ali que a bola foi em cima dele né então falta ele acreditar mais ele tá bem posicionado mas falta o Ziza acreditar um pouco mais se o Ziza acreditar e eu criticar ele eu vou queimar minha língua com certeza né então porque ele tá ali perto do gol e bem posicionado e o Carlinhos vai fazer duas modificações na equipe do Barcanas o Ziza vai saindo camisa 62 que o Miguel tava falando que ele não tava muito bem no jogo perdeu algumas oportunidades vai deixando o gramado daqui a pouquinho a gente confere aí quem vem pro jogo daqui a pouquinho também vai ter a segunda é o Elinho né camisa 16 Elinho também vai deixando o gramado por aqui vai saindo camisa 16 Elinho então são duas modificações já já a gente confirma os dois jogadores que entram nessa equipe do Barcanas e o Cuen que é o Jaime Cuen tá lá ó de quarto árbitro só autoriza entrar o outro jogador quando o jogador que sai realmente sai literalmente do gramado entrou o Lealdo no ataque dessa equipe do Barcanas camisa número 23 então Lealdo vem pro jogo e também tá ali no meio o Spartacus camisa 63 entrou na equipe do do Barcanas também é conhecido aqui como Sante Sante é o sobrenome do Spartacus vamos ficar com Sante então que foi assim que foi passado pra gente vamos de Spartacus então tá decidido Edson Costa ele é conhecido aqui como grande Spartacus bom jogador boa pessoa sabe jogar joga no meio ali futebol tranquilo chega desarma bem tem uma boa qualidade de passe camisa 63 Spartacus é agora essa equipe do Barcanas fica forte com Spartacus e tudo Miguel Fortunato agora sim com jogador de um nome com essa imponência agora já melhora ainda mais o time do Barcanas você vê que o técnico o Carlinhos tá tentando modificar ele vê que tem potencial no time pra poder fazer esse gol então ele tá tentando mexer tentando modificar vamos ver com a entrada do Lealdo ali na frente se ele consegue aproveitar as oportunidades que não chegam nos últimos minutos a gente falando que o Barcanas tava criando melhor só que o Barcanas chegou em dois lances com a individualidade com o chute de longe do Pedrinho e com a falta bem cobrada do Odair criando oportunidades trocando passes o time do Barcanas ainda nenhuma vez conseguiu chegar ali na meta do goleiro Tony não tem uma troca de passes da equipe do Barcanas isso faz falta por isso o Carlinhos mexe Jerônimo faz a proteção nunca é bom brincar ali na frente do Pedrinho então afastou o perigo remesso lateral vem o Benê pra movimentação tira mais um o Jerônimo vem de novo o Benê joga de novo na direção do Pedrinho faz o domínio bate de novo na bola o Jerônimo depois cai depois fica no chão ali o Jerônimo mas no fair play o Pedrinho foi lá e ajudou o Jerônimo a se levantar e agora o Benê errou a sua lateral foi marcada ali a reversão é foi o terceiro lateral que ele bateu de maneira esquisita e a arbitragem falou agora tem que dar reversão tem uma tolerância tem um limite olha aí a qualidade do Geraldo no domínio toca pelo meio vem levando ali o camisa 35 que era o Giba acabou perdendo a passe de bola Luizinho chega o Giba vai pro chão reclama de falta Sebastião mandou seguir não viu falta não e agora o Giba foi lá e cometeu a falta pra cima do Luizinho e agora o Odair tava ensinando aqui o Benê como cobrar lateral e ficou brava Edson o Odair tá certo o Benê isso é fundamento né Edu o Benê já tem 64 65 anos de idade pelo menos lateral né meu querido Benê e aquela coisa né tem aquele aquele velho todo mundo fala né se não aprendeu com essa idade mas o Benê inteligente ainda vai aprender Benê o Benê camisa número 19 joga como lateral direito ele fecha bastante ali na diagonal vira praticamente um terceiro zagueiro ao lado ali do Onofre e também do Pedro aí o arremesso do Luizinho vai terminar o primeiro tempo aqui 0x0 barcanas renegados e beija flor olha aí o Dema domina começa o jogo Benê toque errado tocou errado o Benê ela fica nos pés do Rubinho e o toque nas costas do Benê e aí não vai dar pro Canhoto né não vai dar pro Canhoto agora e o Canhoto falou vou fazer o que o toque não foi no meu pé também fica difícil pro Canhoto né Miguel é covardia com o Canhoto né quando a bola vai no pé ele já tem alguma dificuldade pra fazer o domínio os caras ainda mandam longe do pé dele aí é covardia demais e o toque de calcanhar do Dema hein pra quem fala que ele é nota 1 o Dema meteu um calcanhar bonito agora é o Dema sabe jogar tem muita categoria jogador de habilidade né é que o tempo chegou pra todos nós né mas tem qualidade o Dema Dema camisa número 21 Geraldo ajeita no peito Canhoto tenta também fazer o toque afasta mais uma vez a zaga do Barcanas chegou afastando o perigo Geraldo tenta a jogada tá ali na marcação o Pedro o Canhoto pede ali do seu lado Geraldo tenta uma jogada individual Dema dá um chutão tá ajudando ali o sistema defensivo a dividida mais forte ali do Daíra e o recuo errado deu o lançamento ali pro camisa número 23 vai pintar o gol do Barcanas do Barcanas do Barcanas do Barcanas Lealdo não conseguiu afastar a zaga o Lealdo ficou no mano a mano com o Tony e bateu por cima do goleiro do Beija-Flor sai na frente a equipe do Barcanas 1 a 0 no momento que o árbitro dá um ponto final neste primeiro tempo um Barcanas zero Beija-Flor TV Era Maçã que já nasceu campeã tchau